E o My House durante essa semana inteira vai estar entrevistando parceiros da nossa nova produtora que assina o nosso programa My House. My House agora é My House by Bruno Blum. Essa produtora que é especializada em noivas, né Alexandre, ela faz produções específicas para casamento, para festas infantis, mas o foco é noivas. E nós estamos aqui com um parceiro, um dos maiores parceiros da produtora que é o Alexandre da B3. Obrigada por tê-lo no nosso programa. Ele vai contar um pouco do trabalho dele, o que ele desenvolve. E Alexandre, conta, qual a tua participação dentro da nossa produtora? Hoje a B3 na área de eventos, ela trabalha dando suporte em todo o fornecimento de serviços de audiovisual. Ou seja, sonorização, iluminação, projeção, efeitos especiais, seja para evento social, casamentos, aniversários, bodas, ou para eventos corporativos, como palestras, shows. Então assim, hoje a gente tem essa infraestrutura por trás, acoplada com grandes fornecedores que confiam na nossa empresa para a gente poder estar provendo esse serviço aos nossos clientes. E como que é feito isso? O cliente entra em contato pelo site, por telefone, como que ele pode... Hoje a nossa área comercial, ela atua bastante com vários recebentes de e-mails e telefonemas. A gente sempre agende uma reunião com o cliente, até para estar passando esse orçamento. E após o orçamento aprovado, a gente também trabalha durante a atuação até o evento. Por quê? A gente vai pegar detalhes do evento. Então, por exemplo, a noiva, são muitos detalhes que envolvem um casamento. Ela quer aquela luzinha virada naquela cor assim. E a gente sempre gosta de surpreender. Hoje a B3, na área de casamentos, ela trabalha com um evento exclusivo. Então, assim, no dia do casamento da noiva, a gente vai estar exclusivamente naquele casamento, atuando dedicado àquela noiva. E quando você diz de suporte, de todo aparelhamento, o que a B3 pode fornecer? Por exemplo, eu que vou casar. Então, da B3 eu sei que eu vou poder ter o quê? De painel de LED? Enfim, o que a B3 oferece, além de toda a filmagem, de parte de sonoração? Bom, hoje nós temos o painel de LED aqui em Santos com a maior resolução para eventos. Então, assim, você fica a cerca de um metro, você assiste ali tranquilamente. A nossa pista de LED é a mais moderna da região atualmente. A gente se preocupa muito em trazer o que tem tecnologicamente melhor para o cliente. Então, assim, a gente está sempre em contato com os parceiros na China que provêm esses equipamentos para a gente. Em estrutura de som, a gente trabalha com as caixas de som de maior possibilidade, não só em potência, mas também em tamanho. Antigamente, você via aquela que parecia um guarda-roupa, né? De caixa de som. Hoje, ela é uma caixinha pequenininha. Não atrapalha na decoração. É quase uma mochila, brincadeira à parte. Mas, assim, a qualidade dela é superior ao que era utilizado antigamente. Na parte de iluminação, hoje é utilizado muito LED, porque ecologicamente correto, em termos de consumo é menor, em termos de durabilidade maior e em termos de luminosidade também mais adequado ao evento, por ser lâmpada fria, né? Então, deixa o ambiente mais aconchegante do que antigamente a gente usava lâmpada quente. Então, a gente vai acompanhando a evolução do mercado. Tudo isso para poder prover ao nosso cliente final uma qualidade e, para a gente, a parte mais gostosa é chegar no final do evento e ele falar, nossa, superou as expectativas. Então, isso é a certeza do dever cumprido. É, que legal. O cliente hoje, ele está atualizado e todos querem registrar cada momento, seja de casamento, aniversário, festa infantil, enfim, né? Eu acabei de participar, na região de São Paulo, de uma festa de debutante que eu fiquei impressionadíssima com a estrutura que vocês, essa área, desenvolvem. Era para ser um debutante, normalmente é muito chato, é muito pragmático. Hoje mudou bastante. Mudou, há muitos anos. A gente brinca que aniversário de debutante é uma prévia do casamento. Nossa, foi incrível. E vou ser sincero, tem debutantes que investem mais no aniversário de 15 anos do que propriamente no casamento. A gente já teve casos aí de ter feito 15 anos, né? A gente já ficando velho já no mercado, mas tudo bem. E já fizemos o casamento dessa debutante. E a diferença, assim, é grande. Então, assim, é o que a gente brinca. Nós não fazemos festa. Nós realizamos sonhos. Porque é um sonho. O evento da debutante é um sonho, o casamento é um sonho, é uma realização única, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar muito forte nisso para poder prover para o cliente aquele sonho e um algo mais. A gente sempre pensa no algo mais. Fazer o que ele simplesmente quer é a nossa obrigação. Criar esse plus é um dever. Eu estou contentíssima pela parceria. Bruno Brum, essa nova parceria junto com o My House, tem proporcionado profissionais maravilhosos, muito cuidadosos, que tenham, além da qualidade, qualidade de serviços, qualidade nos seus equipamentos, também tem a qualidade no atendimento e o cuidado com o cliente, né? Como você falou, o que realiza sonho. Então, a gente sabe que nessa estrada aí muitas pessoas têm a facilidade e são beneficiados em ter uma parceria boa ou não. E, às vezes, o que era sonho pode não se tornar sonho, enfim. Vira um pesadelo, né? E é isso que a gente se preocupa. Porque hoje no mercado existem muitas empresas, como em toda a área de atuação. E a gente tem que saber distinguir, né? Não simplesmente contratar por valor. Porque, às vezes, o barato... Às vezes, não. Na maioria das vezes, o barato sai caro. Então, assim, é averiguar direitinho, é verificar a empresa que você está contratando, referências dessa empresa. Não estou dizendo para contratar pura e simplesmente a B3. Lógico, se me contratarem, será um prazer fazer. Mas, em tudo na vida, a gente tem que averiguar. Porque, hoje em dia, é muito fácil transformar um sonho em pesadelo. E isso é muito triste. Então, o que a gente sempre se preocupa é transformar esse sonho em realidade. E, com isso, ter a satisfação do nosso cliente, né? Que, para a gente, é essencial. A gente estava até batendo um papo aqui de um evento que a gente fez essa semana e até você brincou. E, então, isso, para a gente, é gratificante. Ver o resultado do cliente. E são clientes... A gente tem clientes corporativos aí que estão com a gente há mais de cinco anos. Hoje, graças a Deus, eles nem mais cotam com a gente. Como assim? Não, eles só ligam e passam a data. Porque sabem que o valor que a gente vai cobrar é o valor adequado ao serviço que a gente está prestando. Isso, para a gente, é... Ninguém faz um milagre, né, Alexandre? Não, não tem como. Então, o cliente tem que ter essa noção. Bom, contato isso aqui no seu GC, com o telefone, e-mail... É só ligar. É só ligar, está aqui no seu GC. Obrigada mais uma vez pela participação. Eu que agradeço. E nos vemos por aí, daqui a pouquinho. Se Deus quiser, em breve vão ter algumas novidades, né? Então, vamos tocando adiante. É com você. Live your life. 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 Legenda Adriana Zanotto